Lembra do hospital onde a gente se conheceu? A primeira vez que conversamos depois de você acordar. Estava você, eu, o David Hollister? Quando ele contou sobre esta casa. Por acaso ele falou para você sobre as pessoas de quem ele doa esta casa? Acho que foi de um bisavô, não sei direito. Será que ele veio até aqui? Acho que não. Ele vivia carregando os mapas. Foi horrível ver ele morrer. Ele me chamava de Bel. Eu quis você desde o primeiro instante que eu te vi.